A gente, nós sempre temos ouvido falar da questão de potencializar o cérebro, de dar uma calibrada, uma turbinada no nosso cérebro. Um método científico que promete potencializar, que tem dado bons resultados às ações do nosso cérebro, será apresentado gratuitamente aqui em Linhares no próximo sábado, dia 3. O responsável por trazer essa experiência aqui para Linhares é o pesquisador, engenheiro químico e especialista em ginástica cerebral, o Carlos Maurício Prado. Tudo bem, Carlos? Tudo bom, Claudio. Satisfação grande estar aqui na TV Sim. Prazer é todo nosso. Esteve em Colatina, inclusive. Estive lá com grande sucesso. Fui muito bem recebido. Passou pela TV Sim, nossa co-irmã em Colatina, nosso amigo Colin. Exato. Maravilha. Carlos, o que é esse método que promete e que propõe potencializar as ações do nosso cérebro? E como é que ele pode ser aplicado no dia a dia? Eu tive uma grande experiência nessa vida, que foi receber uma bolsa de estudo na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Eu originalmente sou engenheiro químico, mas meu sonho era a química do cérebro. E eu ganhei essa bolsa, fui lá, fiquei cinco anos estudando com o doutor Denison, que é PHD, e fiz parte de uma equipe que desenvolveu 32 exercícios simples de apenas um minuto cada. Então, o telespectador já tem uma curiosidade que o cérebro é rápido e instantâneo, que o cérebro não tem enrolação. Sorrateiro, né? Qual é o objetivo? Os dois lados do cérebro trabalharem juntos. Nem sempre isso acontece, vamos entender bem. Direito é emoção, esquerdo é razão. Exemplo clássico, a pessoa vai para a cozinha, olha para a geladeira e diz, o que eu vim fazer aqui mesmo? Um lado levou ela lá, mas o outro lado ficou travado, parado, não acompanhou. Esse desencontro é que atrapalha. Quando você consegue fazer a conexão dos hemisférios como uma engrenagem, o cérebro unido funciona melhor. Isso é bom para a memória, prevenir mal de Alzheimer, ajuda na escola, criança com dificuldade. Isso nos dá uma velocidade maior na reação a algumas situações? Ah, claro que sim. A gente tem exercício que combate depressão, que elimina estresse, que evita branco na prova. O livrinho da ginástica cerebral, ele é todo ilustrado e ele reúne cada página, é um desses exercícios. Você falou dos exercícios, vamos citar para o pessoal de casa pelo menos um ou dois desses exercícios que eles podem fazer em casa. Você falou que é muito prático, né? Vamos. De manhã, Cláudio, sete exercícios são fundamentais. A gente chama aquecimento cerebral de sete minutos. Acordou, já faz. É, e é o tempo que vai gastar, sete minutos. Sete minutos. Olha o primeiro deles, está aqui. Beber água. Você tem esse hábito quando acorda de manhã? Dificilmente, né? Vou lá tomar um café. É, mas sabia que a água é a gasolina do cérebro, porque ela conduz eletricidade. Um detalhe, cérebro é órgão elétrico. Lá dentro, neurônio, ele não tem boca, ele não fala. Ele emite impulsos elétricos. Então, quando você bebe água, faz o raciocínio ficar rápido e é bom para a memória. O melhor remédio, quando você encontra alguém esquecido, você vai ser o professor de ser. Beba água. Mas logo depois, faça junto com a gente aí agora. Tem que usar duas mãos para ativar os dois lados do cérebro. Dedo indicador e o médio, no centro da testa, acima dos olhos, durante um minuto, não importa o lado que gira, faz uma massagem circular. Esses pontos do centro da testa são de acupuntura e essa massagem provoca aumento da circulação de sangue no córtex frontal. É o nome da testa, é a parte inteligente do cérebro. A massagem é como se você estivesse puxando toda a energia para o andar de cima. A atenção, concentração. Ativando mesmo. É, para o cérebro raciocinar bem. Um dos meus exercícios preferidos é o da felicidade. Eu chamo de calibrar o pneu do carro. Isso nos interessa. Tem gente que às vezes pensa, quando eu faço a palestra, a felicidade é estar na praia num dia de sol. Mas vem cá, você está trabalhando, você tem que ser feliz aqui agora, sentado aí onde é que você está. Não dá para esperar chegar o sol na praia. É, não dá para ficar na fantasia. Como é que organicamente você vai provocar no seu organismo essa reação de bem-estar? É uma pesquisa científica. Então a gente vem aqui no nosso estudo e vou introduzir uma frase desse exercício da felicidade. Olha o que que diz. No centro do peito, a glândula timo produz serotonina, hormônio da alegria e da felicidade. Essa glândula fica bem aqui, pequenininha. No meio do peito. É, mas é pequenininha mesmo, mas olha a responsabilidade, ela produz uma substância que deixa a pessoa contente. Quando chega alguém para você entrevistar que a pessoa tem uma energia positiva, ela também não tem uma postura de peito aberto, energia vibrante, a glândula timo dela está produzindo essa substância. Chega uma outra, toda murcha, triste, encolhida. Eu digo pneu furado. Olha essa postura errada, a glândula ficou sufocada, travada. Não tem espaço. Está comprimida ali. A produção de serotonina diminui e sem essa substância o cérebro sente medo. Aí começa a depressão, a insegurança, a síndrome de pânico. Faça junto com a gente agora. Olha que experiência. Postura. Sente-se confortável, costas retas. Cruze os pés e abra os braços como Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Obriga a glândula a expandir. Mas olha o segredo, Cláudio. Girar as palmas das mãos para trás. Polegar apontando para o chão, coloca o cérebro invertido ao contrário, de ponta cabeça, fugir da rotina. Traz agora os braços para frente, cruzando cada braço para um lado. Entrelaça as mãos. Lembra que os hemisférios têm que se unir. E para dentro, em direção ao peito, aprende a se abraçar. Olha para a autoestima que diferente. Em vez de abraçar os outros, a própria pessoa está se aconchegando. E o cérebro interpreta como afeto. Eu me amo, eu gosto de mim. E ele reage na hora. Reage. A pessoa se faz, ela diz, nossa, dá uma sensação diferente por causa da produção da serotonina. E quantas vezes eu devo fazer isso? A gente faz de manhã, todo dia. Mas quando você ficar nervoso, esse é um exercício que equilibra a ser energia. Mas é uma série só de uma única ou várias? São sete minutinhos, né? É uma coisa tão rápida. Agora, muito importante, que eu lá em Colatina falei, o pessoal adorou, é distração. Prestar atenção. Isso é fundamental para o cérebro. Tem que estar concentrado. Se você tirar seu grau, você lê? Dificilmente, né? Então, vamos fazer uma experiência. Tire seu grau. Acredite em mim. Você vai fazer uma experiência ao vivo. Eu vou lhe dar um óculos que não tem grau, furadinho como uma peneira. Se você tiver um alfinete, o alfinete atravessa isso aqui. Tá certo. Quando você coloca esse óculos furadinho, ele provoca uma reação no cérebro, furinho. O que foi furinho? E obriga o cérebro a reagir e buscar o foco. Eu vou te dar uma letra pequenininha de bula de remédio. Essa aqui eu já estou conseguindo ler. Não estava. Mas você vai ler bula de remédio pequenininha. Interessante. Lê para a gente em voz alta para você ver. Como exercitar o cérebro. Exato. A experiência científica da Universidade de Califórnia. Levanta o óculos furadinho do olho para você ver. Sem ele... Impossível. E não tem grau. Olha que interessante, Cláudio. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu usava grau que nem você. E como explicar isso? É porque o furinho, ele obriga o cérebro a focar. Ele acha estranho. Que furinho é esse? E ele reage. Então é uma forma de educar a visão, porque grau deixa o olho preguiçoso. O grau não sempre aumenta? Se acomoda, né? É porque o olho acostuma. Aqui, como não tem grau... Ele é obrigado a... O furinho, o cérebro diz, não furinho, peraí, não, vamos dar um jeito. Aí ele tem que trabalhar, na hora que você percebe o furinho abre, ele enxerga. Mas se você começar a fazer isso todo dia, amanhã ele já aprendeu, depois de amanhã mais ainda, aí em vez do grau continuar aumentando, o grau começa a... Diminuir. Diminuir. Você falou uma coisa interessante, a gente tem todas as sextas-feiras uma coluna aqui, a coluna ginástica cerebral, a psicopedagoga Maria Olímpica sempre fala isso, que o cérebro ele tem essa coisa do comodismo. O cérebro é mesmo preguiçoso, ele precisa ser sempre ativado? Olha, eu acho que é melhor falar da qualidade. O cérebro é plástico. Plástico é moldável. Então, se você começar a fazer estímulos, toda ação tem uma reação, você vai ter um benefício real. Por isso que a gente vai conseguir combater depressão, eliminar estresse, evitar branco na prova. Nessas palestras eu falo muito de prevenir mal de Alzheimer. Olha que detalhe importante. Se a gente volta aqui para o nosso estudo, pouca gente sabe disso, mas a importância do oxigênio. Olha o que a gente diz. Embora pequeno, nosso cérebro é guloso, consome 25% do oxigênio que respiramos. As pessoas não sabem, respiram errado. E aí com isso o cérebro vai definhando e deteriorando. Então, vamos fazer o seguinte. Aprender a respirar corretamente é essencial para o bom à saúde mental. Vamos mostrar para o pessoal de casa como fazer uma boa respiração. É possível? Vamos, possível. De novo, sempre postura. Coloque mão no abdômen para o cérebro perceber. Não vou usar tórax. Eu vou usar diafragma. Só duas etapas. Primeira, pela boca, ar poluído. Você vai soprar e a mão ajuda empurrando a barriga para dentro. Empurrou a barriga, o ar tem que sair. Esvaziou o pulmão, está limpo. Aí a segunda parte. Fecha a boca, pelo nariz inspira. Então estava assim, fecha a boca e... Inspira, enchendo a barriga de ar como um balão. Mas o ar não pode parar em cima. Ele tem que descer. Por isso que a mão está aqui sentindo que o ar veio para baixo. E aí o truque. Jogar o ombro para trás para puxar bastante oxigênio. Quando eu faço isso nas palestras, tem gente que dizem, nossa, fiquei tonto. O que aconteceu? É porque estava respirando errado. Aí começa a aprender, regulariza. O nosso trabalho nos Estados Unidos ganhou prêmios e verba do governo por ser considerado um método natural. Não precisa tomar remédio e não precisa gastar dinheiro. Olha, o bate-pato está muito legal. A gente infelizmente precisa encerrar a entrevista. Mas o melhor de tudo é dizer que você vai dar uma palestra gratuita, inclusive. Exato. Quando será? Esse sábado agora, dia 3 de dezembro, aqui no centro de Linhares, no Hotel Arezzo. Fica bem ali no centro. A própria rodoviária. É. Vão ser duas palestras. Ou 10 da manhã ou 3 da tarde. É gratuito. Basta chegar 15 minutos antes. Não tem que reservar. Lá o local é grande, confortável. Quem quiser o livrinho, nós trouxemos alguns, vai ter a venda lá no dia. Eu vou autografar quem quiser adquirir. Acho bacana. Tem o site ginasticacerebral.com. Quem não puder ir, quiser comprar o livro, pode encomendar pelo correio. www.ginasticacerebral.com. Se não lembre, sábado agora, dia 3, aqui no centro de Linhares, Hotel Arezzo. Ou 10 da manhã ou 3 da tarde. Palestras gratuitas para você aprender a colocar o cérebro em forma. Todo mundo convidado, não tem limite de idade, de 0 a 100 anos. Nada. Para todo mundo. Tá jóia. Quero agradecer a presença do Carlos Maurício Prado, pesquisador, especialista em ginástica cerebral, trazendo esse método bacana e prático, muito fácil de fazer, como ele mesmo disse. E o livro que traz também esses exercícios, demonstrando aí. Carlos, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Cláudio. Muito gentil. Tá jóia. Minha gente, olha, esta edição do Sinoticias vai terminando aqui. Você, claro, continue participando conosco, interagindo através do nosso canal no facebook.com.br TVC Linhares. Reveja esta entrevista e todo o nosso conteúdo no nosso canal direto no YouTube. Agora, para falar conosco na redação, é só ligar 3373-2000. Telefone aparece aí. Obrigado pela audiência. Até a próxima edição. Sinoticias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho